De volta mais uma vez, mais uma vez essa maldita live caiu pela segunda vez, alright? Mas eu vou esperar vocês entrarem aqui, regressarem na live O problema não é na internet de vocês, é alguma coisa aqui com a conexão Ou talvez com o programa que eu uso pra fazer a live Mas vamos lá, a gente tava bem no refrão da música, né? Bem na hora do refrão, caiu a live mais uma vez Mas beleza, o pessoal tá voltando, a Cleide, o Nicolas, o Gui está aqui também O Johnny, bastante gente chegando Voltamos, perguntou o Joanes? Voltamos, Joanes, de novo a live caiu Na hora do refrão, na hora de maior empolgação da música A live vai lá e dá mancada de novo E ó, me ajudem aí, porque toda vez que a live cai e eu volto Não volta todo mundo que tava aqui Então pra você me ajudar, você tem que escrever alguma coisa nos comentários aí Como a Rose, a Rose mandou um hello Escreve aí, hello Rafa, pra eu saber que você está aqui E aperta no coraçãozinho do like Assim a live vai sendo entregue pra mais pessoas, alright? Então a live caiu mais uma vez Mas mais uma vez estamos de volta Eu voltei aqui a letra Nós estávamos ouvindo o refrão da música, né? Nós vamos ouvir essas oito frases de uma vez só Então vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo Ou se vai cair de novo A Cássia falou, é o hater, hein? Acho que é, Cássia, pode crer Desde que começaram a aparecer os haters na live Foi que começou a cair, né? É verdade É a força do ódio do coraçãozinho peludo deles, né? Mas hoje não teve nenhum hater aqui Hoje tá tudo de boa O John falou, hello Rafa Fala John, a Daisy tá aqui também Mandou uns coraçõezinhos Ali eu acho engraçado aqui o que eu tava falando O... peraí A Valéria mandou um hi Fala Valéria O Gui mandou aqui hi Rafa E teve uma pessoa que escreveu rice Escreveu arroz aqui nos comentários Não sei, talvez seja alguém que está com fome Mas aí eu já não posso te ajudar Eu te ajudo com inglês Com comida já não é minha praia Eu não sei nem cozinhar, beleza? Mas vamos lá, vamos ouvir a música A Valéria mandou um hi Então é isso Senhoras e senhores Essa foi mais uma live de aquecimento Para o Atalhos do Inglês O evento que faremos daqui Há exatamente cinco dias Eu vou mostrar pra você O método natural Que é capaz de fazer qualquer ser humano Falar inglês em apenas um ano Você precisa estar comigo no Atalhos do Inglês Pra você participar Você precisa comentar a palavra evento Aqui nos comentários dessa live O evento vai ser de graça As aulas serão gravadas Você vai poder achar em qualquer momento do dia Então você não pode perder Você vai se arrepender Se não estiver comigo no Atalhos do Inglês Porque aí você vai ter perdido a oportunidade De ficar fluente em inglês em apenas um ano De daqui a exatamente um ano Estar falando sem dificuldade Entendendo filmes e séries Entendendo músicas bonitas como essa Viajando para o exterior Morando em outros países Tendo o melhor currículo Ganhando mais dinheiros Tendo o melhor desempenho na faculdade São milhares de possibilidades Que o inglês te traz E pra que isso aconteça na sua vida O seu primeiro passo É estar comigo na segunda-feira Você precisa assistir as três aulas Não vai achar só Precisa assistir as três aulas do evento E aí eu vou apresentar pra você O método natural Beleza? O Joanes falou Carai, não conheço a música Mas ela canta demais É isso aí, Joanes Que bom que você gostou LOL for haters Então o Euclides está rindo da cara dos haters É isso aí, meu irmão Ainda bem que você não é um deles Mais algum comentário aqui? Não, por enquanto é só Ah não, tem sim, minto O Joanes falou O que tem na net em inglês É um mundo a ser descoberto Exatamente A Bella está aqui novamente E falou Hi Rafa Hi Bella How are you? Ela chegou aqui no final da live Mas ela vai poder assistir depois a gravação Então meus amigos Estarei de volta Às 8h45 Esta noite Para a nossa terceira e última live de inglês do dia Lembrando A live da noite é sempre a mais importante Escreve aí evento Nos últimos segundinhos Pra você receber aí O convite Você que ainda não está inscrito E nos vemos na live da noite Ok? So, bye bye Have a good day I'll see you tonight Vejo você à noite Valeu